Olá pessoal, aqui quem fala é o Arthur E hoje a gente vai E hoje eu vou ensinar como instalar Garry's Mod para celular Primeiro você vai no Youtube Aí você pesquisa assim Aí você vai pesquisar assim Garry's Aí você vai pesquisar Garry's Mod para Android Aí Depois Você vai ir Aí depois você vai ir Nesse vídeo daqui Nesse daqui Aí depois que você entrou Você vai Nessa setinha aqui Aí depois que você foi na setinha Você vai vir Bem aqui ó Bem aqui ó Aí você Aí você Aí depois você vai Naquele link que eu cliquei Aí depois Você vai aqui em download Aí 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 Espera Aí é só esperar Aí Aí já tá instalando Aí Aí gente Eu vou aqui cortar o vídeo Porque tá demorando muito pra instalar Ô gente Eu voltei Porque Porque tinha demorado muito Pra Pra instalar Aí gente Na hora que instalar Você clica em abrir Aí ó gente Garry's Mod Papar para Android Ó gente Aí 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 Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Tchau